A LN de civilização, o Espírito da Cúbrica Produções apresenta a partida humana por vocês, a Dioquim! A LN de civilização, o Espírito da Cúbrica, o Espírito da Cúbrica, a Dioquim! A LN de civilização, o Espírito da Cúbrica, o Espírito da Cúbrica, a Dioquim! A LN de civilização, o Espírito da Cúbrica, 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 a Dioquim! A LN de civilização, o Espírito da Cúbrica, o Espírito da Cúbrica, o Espírito da Cúbrica, o Espírito da Cúbrica! O que é isso? Mas eu vou pagar, mas eu vou pagar o meu amor Pra ser o meu amor, você vai me dar E me dar o meu amor, o meu amor é enxonar E a nossa cor de rir, o meu amor é enxonar E a nossa cor de rir, o meu amor é enxonar Amém. 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 Música 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 Música